Pois é, tem gente que gosta de folia, tem uns que gostam de rock, mas tem muita gente que prefere a natureza. Nesse feriadão de carnaval, muitos turistas foram às cataratas em busca de sossego. Tem gente que prefere ouvir outro tipo de som no carnaval. Escapar um pouco dos tambores do carnaval e vir para um ambiente de natureza que nem esse, mostrar para ele um pouco dessa natureza vale muito a pena. E nem precisa ser um dia ensolarado para conhecer as cataratas do Iguaçu. Não, não, mesmo sem sol é muito lindo. É um espetáculo, espetáculo da natureza. Desde sábado, o parque estendeu o horário de visitação em uma hora e já recebeu cerca de 30 mil visitantes. Nesses dias de chuva, as cataratas estão com nível acima do normal, que é de 1.500 metros cúbicos de água por segundo. E isso proporciona um espetáculo ainda maior para o turista. Maravilhoso, me deu aconselho, passeio para todas as pessoas. Quem não conhece, pode vir aqui a Foz do Iguaçu, que é sensacional, fora do normal. Além de ver as grandes quedas, os visitantes conseguem ficar bem próximo de toda a natureza. Enquanto a água faz a alegria dos turistas de um lado, os cuatis se exibem do outro. Obrigado.